A cada começo de ano, aquela agonia para a liberação das notas do Enem do ano anterior. A partir daí, a corrida para conseguir uma vaga nos diversos programas e seleções de universidades públicas e privadas do país. No meio disso tudo, estudantes ansiosos, outros alegres, outros que já se preparam para começar tudo de novo. O mais importante nesse caso é não desistir. Esse é o assunto de hoje do quadro Carreiras e Concursos. O Rafael até se esforçou muito. Foram dias de estudos e noites mal dormidas. Mas a nota do Enem não foi suficiente para a seleção no sistema de seleção unificada ao SISU. Por isso, agora é apelar para uma vaga no ProUni, que está difícil. Após fazer minha inscrição pelo ProUni, eu pude perceber que as vagas são muito escassas. Por incrível que pareça, Goiânia, eu achei que fosse ter mais vagas. Mas são pouquíssimas, duas, três vagas no máximo por curso. Os meus dois cursos realmente que são prioridades, que é agronomia e sistema de informação, é uma vaga por faculdade. O ProUni oferece bolsas parciais ou integrais em universidades privadas. Para estudantes de baixa renda. São mais de 203 mil bolsas na primeira edição de 2016. Mas o Rafael já está pronto para começar tudo novamente, caso não consiga a vaga para o curso de sistema de informação ou segunda opção, que é agronomia. Se eu não conseguir uma vaga pelo ProUni, eu vou, de qualquer forma, eu vou pagar a minha própria faculdade, uma faculdade particular. Mas eu não vou perder minha esperança não. Em 2016 eu vou tentar novamente uma vaga pelo Enem e espero conseguir uma vaga, respectivamente, pelo SISU de novo. No início desta semana, o MEC liberou a lista dos aprovados para 228 mil vagas em universidades públicas que foram selecionados por meio da primeira edição do SISU. E os estudantes devem ficar espertos. É que o ProUni este ano vem com duas notícias, uma má e a outra até boa. É que aumentaram as vagas disponíveis em universidades públicas. Por outro lado, a ruim é que diminuíram as vagas em várias instituições. Tudo isso por conta do corte de gastos na educação implementados pelo governo federal. Para o professor Carlos André, que é de uma escola preparatória para o Enem, os candidatos devem procurar aprovação no exame não só pela vaga numa universidade, mas também porque a nota serve para garantir outros benefícios estudantis. Ele também serve como elemento indicador de financiamento, chamado FIES, nas instituições privadas. Ele também está ligado à ideia do ProUni, também está ligado à ideia do Ciência Sem Fronteira. Ou seja, o Enem é fundamental hoje para que alguém queira participar do sistema educacional brasileiro do ensino superior. Além do ProUni, ele lembra ainda que a aprovação também serve para ajudar na escolha profissional. O Exame Nacional dá duas opções e opções não necessariamente do mesmo curso. Quando, por exemplo, ele tem o resultado e não há possibilidade com a pontuação de passar na primeira opção, ele opta pela segunda num curso que teoricamente não tem muita relação com aquilo que ele quereria na primeira. Isso é de uma nova geração. Para alcançar benefícios como o ProUni e vários outros, ele destaca também que os estudos devem ser redobrados no primeiro semestre. O Enem é feito no segundo semestre em outubro. Significa dizer, praticamente, é o meio do segundo semestre. Então, aquele que se deixe para se dedicar apenas no segundo semestre, certamente ele não terá tempo hábil. O ideal mesmo é que esse aluno estude para o Exame Nacional do Ensino Médio desde o ensino fundamental. Mas para aqueles que deixam para a última hora, que o façam pelo menos desde o primeiro semestre do ano do Enem.